Fala nação Celeste, seus bando de loucos pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino, é um prazer imenso estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícias da raposa. Seguinte nação, o link está aqui na descrição, é só você clicar e participar do sorteio da nossa camisa. Outra, próxima meta, 80k. Renato, como eu posso ajudar? Já sou inscrito? Se você já é inscrito, é só deixar o like, comente nos comentários para ajudar o nosso vídeo a ter mais engajamento. E um recado para vocês, vocês que realmente entendem de futebol e querem ganhar um moneizinho com isso. Eu vou deixar aqui um comentário fixado, primeiro comentário fixado, e com isso vocês vão clicar lá e receber seus bônus de boas-vindas. Você que realmente entende de futebol, não perca essa oportunidade. Olha só, nação, já ouviram aquele filme A Volta dos que Não Foram? Pois é, é o caso do Zé Eduardo. Isso mesmo, o atacante já tem sim o seu retorno planejado a Belo Horizonte. O Cruzeiro e a América de Natal recuaram no acordo que tinha para o empréstimo do atacante Zé Eduardo. Se dava como certo o acordo na última sexta-feira. Os clubes voltaram atrás, já que no sábado o entrave em torno da devolução dos 15% dos direitos econômicos não foi superado. Com a falta de acordo, o jogador já tem planejado o seu retorno a Belo Horizonte na noite desta segunda-feira com a apresentação ao clube mineiro na terça de manhã. Seguinte, deve estar achando que a diretoria da América de Natal é besta como a diretoria do Cruzeiro, que cedeu 15% de um jogador que já pertence ao clube. O Zé Eduardo chegou a Natal no último sábado e já estava tudo programado para a apresentação dele. Entretanto, o clube potiguar sugeriu devolver apenas 5% dos 15% dos direitos econômicos que tinha em mãos. O Cruzeiro não aceita a situação e quer a devolução de todo o percentual. Realmente, o Cruzeiro fez a burrice de ceder 15% que já pertencia ao Cruzeiro, de um jogador que pertence ao Cruzeiro, e o time de lá quer manter pelo menos 10%. Um outro entrave na negociação, mas que passa pelo Cruzeiro e o Zé Eduardo, é uma ampliação da remuneração para 2021. O clube mineiro tenta postegar esse aumento salarial, já que, segundo o Cruzeiro, o Zé Eduardo teria 80% dos salários pagos pela Raposa e o restante pelo time lá da América. O Cruzeiro ainda poderá pedir o atacante de volta quando quiser, pelo menos neste momento eles falaram, se eu precisar do jogador, eu peço ele quando quiser. Mas mesmo assim o Cruzeiro vai pagar 80% dos salários do jogador e o América de Natal terá que pagar apenas 20%, mesmo assim eles não estão gostando deste acordo. Já que terá mesmo assim que ceder 10%, 15% dos direitos econômicos de um jogador. E aí, presidente, vai continuar passando a mão na cabeça do David, falando que o David estava certo, falando que a gente pensou isso, a gente pensou aquilo. Primeiramente, o David, além deste erro, não foi o primeiro, não foi o segundo, não foi o terceiro. Recentemente teve esse caso do Zé Eduardo, também tivemos o Matheus Índio, que foi dispensado, que vai ter sim um custo para o Cruzeiro até o final de fevereiro de 60 mil reais por mês. E é um jogador que você mesmo falou, que o David colocou o seu CPF na frente, vocês colocaram o seu CPF na frente, então eu quero ver esse 60 mil do Matheus Índio ser descontado no CPF seus. E não nos cofres do Cruzeiro, como é o que vai acontecer, porque vocês não colocaram o CPF de ninguém na frente de ninguém. Fizeram mais uma contratação errada, mais uma negociação errada. Então para, pensa, vê se o David realmente está agregando tanto assim para o Cruzeiro e contrata alguém de verdade, um renome, pede o Filipão a indicação de alguém, um bom diretor de futebol, porque realmente o David, cada dia que passa, parece que ele não aprende nunca como acertar uma. Seguinte na ação, todo mundo sabe, para você ter um bom time, você tem que ter um bom goleiro. E há anos, o Cruzeiro tem um excelente goleiro, mas hoje ele já tem 40 anos. Podemos falar aí que o Fábio vai aposentar daqui a um ano, daqui a dois anos. E para isso, o Cruzeiro precisa arrumar um substituto à altura do Fábio, o que é muito difícil, já que ele é um baita de um goleiro. Mas mesmo assim, acredito eu que o Cruzeiro tem que ficar de olho no mercado para procurar um goleiro à altura, que passe confiança para o restante do seu elenco, porque infelizmente o Lucas França, o Vitor Eudes e o goleiro Vinícius, na minha opinião, não passam confiança nenhuma. Podem até ser bons goleiros, mas neste momento um bom time precisa de um bom goleiro. E esses jogadores, neste momento, não provaram nada ainda no cenário nacional. Claro, todo jogador tem que provar um dia o seu valor e eles começam das categorias de base. Mas eu, no momento em que o Cruzeiro se encontrará no ano que vem, colocaria um nome de mais renome. Por exemplo, o Marcelo Groi, ex-goleiro do Grêmio e hoje está lá na Arábia Saudita recebendo milhões. Jogador que recentemente foi campeão da Copa Libertadores pelo Grêmio, fazendo excelente campanha. Sendo um dos protagonistas. Eu mesmo gostaria de ver o Marcelo Groi no Cruzeiro um dia. Jogador que hoje tem 33 anos. Para goleiro, vamos combinar. É uma posição, é uma idade muito boa, 33 anos, para um goleiro que vai até 40, 38, jogando em alto nível, que foi o caso do nosso goleiro Fábio. Eu acho que o Cruzeiro tem sim que pensar em procurar um substituto à altura do nosso goleiro Fábio, que a gente ainda não se sabe até quando o Fábio vai ficar no gol do Cruzeiro. Pode ser este ano, pode ser ano que vem, mas é de fato. A história do Fábio no Cruzeiro está se encerrando, o seu ciclo. E até por isso é muito importante o Cruzeiro buscar um substituto à altura. Outro goleiro muito interessante, esse ainda não se provou no cenário nacional, mas é um goleiro sim muito promissor, é o goleiro Ivan da Ponte Preta. Jogador que é capitão do time, tem 23 anos, já está sendo monitorado pelo futebol europeu. É um jogador muito promissor. Quem é que se lembra, na partida contra o Cruzeiro, Ivan fez excelentes defesas, chamou muito a atenção e até por isso acho que é um goleiro que a gente tem que ficar de olho no mercado. É um jogador que pode sim se destacar muito no cenário nacional. O outro goleiro é um dos principais da minha lista, é o goleiro Santos, do Atlético Paranaense. O goleiro que se consagrou vencendo tanto a Copa do Brasil quanto a Copa Sul-Americana. É um jogador de 30 anos, é um jogador que ainda tem muita lenha para queimar, porque 30 anos para um goleiro não é nada. Outro goleiro é o goleiro Jean, só que esse cara é um caso mais complicado por ser um goleiro mais polêmico. Ele surgiu no Bahia em 2015, batendo falta, era aquele grande destaque, o novo Rogério Senne, como eles falaram. Foi contratado para o São Paulo e lá não conseguiu se firmar. Teve alguns problemas extracampos e até por isso ficou um tempo sem jogar, até o momento em que o São Paulo emprestou ele para o Atlético Goianiense e hoje ele é titular do Atlético Goianiense. Outro jogador é o Douglas Friedlich, goleiro do Bahia, isso mesmo, goleiro titular do Bahia. O jogador que passou muito tempo no Corinthians não teve oportunidade de jogar, ainda mais com o Cássio por lá. Foi emprestado para o Bahia, foi eleito o melhor goleiro do campeonato, teve grande destaque e hoje é jogador do Bahia, é o titular absoluto. Desta lista seria a minha última opção, mas mesmo assim é um nome muito interessante para que um dia possa assumir a posição de goleiro do Cruzeiro. Não estou aqui aposentando o Fábio, só estou dando algumas opções no mercado que o Cruzeiro poderia pensar no futuro, de jogadores interessantes no momento. Seguinte, nação, eu tenho certeza que o nosso final de semana não foi o mesmo, ainda mais sem jogos do Cruzeiro. Mas pode ficar tranquilo, porque nesta sexta-feira tem Cruzeiro de novo. O Cruzeiro vai enfrentar o Figueirense dentro de casa no Mineirão às nove e meia da noite. Depois desta partida, o Cruzeiro sofrerá com a sequência de jogos. Isso mesmo, por exemplo, o jogo contra o Figueirense na sexta-feira, dia 20. Já na terça-feira, dia 24, às nove e meia da noite, o Cruzeiro vai visitar, sim, o líder, a Chapecoense, em Santa Catarina. E já no dia 27, o Cruzeiro terá um duelo no Mineirão contra o Confiança, às nove e meia da noite. Olha para você ver, dia 20, dia 24, dia 27 e no dia 2, o Cruzeiro vai enfrentar o América. O primeiro jogo do mês de dezembro já será um clássico. O jogo será na quarta-feira, às nove e meia da noite, no Independência. E já no sábado, o Cruzeiro vai enfrentar o Brasil de Pelotas no Mineirão. Na terça-feira, dia 8, às nove e meia da noite, o time celeste vai ao estádio Rei Pelé, em Maceió, enfrentar o CRB. E para fechar essa maratona, o Cruzeiro vai enfrentar o Vitória, no dia 11, na sexta-feira, às nove e meia, no Barradão. Realmente, uma sequência que o Cruzeiro que lute. Não vai dar tempo nem de respirar, vou citar para vocês de novo. Dia 20 tem jogo, dia 24 tem jogo, dia 27 tem jogo, dia 2 tem jogo, dia 5 tem jogo. Galera, é muito jogo. E dia 11 também tem jogo. Nação, muitos jogos do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje tem 24 pontos e é o 15º colocado da Série B. Com um jogo a menos, o Sampaio Correia abriu o G4, já que venceu, infelizmente venceu lá o Juventude. E se o Sampaio Correia vencer nesta terça-feira, pode abrir até 14 pontos do Cruzeiro, que é o primeiro, o G4 lá, é composto pelo Sampaio Correia no G4. Temos que torcer para o Sampaio Correia tropeçar, para que o sonho do acesso não fique tão distante, ou melhor, que não fique mais distante do que já é neste momento. Seguinte nação, lembrando a vocês que provavelmente amanhã teremos uma resposta do caso Copete e Cruzeiro. De terça para quarta, a gente deve sim ter essa resposta. Vai lembrar, a reunião será amanhã do Conselho dos Santos, que votará para o empréstimo ou não de Copete para o Cruzeiro. O jogador que é um pedido do Filipão, é um jogador polivalente dentro de campo, pode jogar tanto lá na frente quanto na lateral esquerda, que é uma posição hoje carente do Cruzeiro. Só contamos com o Patrick Bray, já que o Matheus Pereira está machucado. E é uma contratação que tem sim o meu aprovo. Eu aprovo muito a contratação do Copete. É um jogador que vem por pouco tempo, deve ficar apenas até o final do Campeonato Brasileiro. E acredito sim que o Copete possa agregar com o elenco do Cruzeiro. O Cruzeiro que já trouxe o Sobs, terá sim uma disputa interna no ataque muito grande e possivelmente pode ter sim mais um nome, que é o nome do Copete. Vale lembrar, temos o William Potker, Marcelo Moreno, Thiago, temos o Zé Duarte, que ainda não saiu do Cruzeiro neste momento, temos o Arthur Kaique, temos o Wellington, o Ayrton. O Cruzeiro tem uma briga muito grande no setor ofensivo. Na minha opinião, no ataque do Cruzeiro, o único titular é o Ayrton, que é o jogador que quase em todas as partidas decide o jogo do Cruzeiro. Agora vamos aguardar para saber a resolução do caso Copete, que provavelmente sairá amanhã. Fala, meus amigos e minhas amigas. Desde já agradeço a todos vocês por assistirem mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal caso não for inscrito. Se vocês de casa ainda não conhecem o nosso Instagram no camarote esportivo 3.0, vão lá conferir. Tem conteúdo, informação e principalmente muita zoeira do nosso Cruzeiro. Obrigado, nação, pela presença de vocês. Espero vocês no próximo vídeo do nosso canal, beleza? Um grande abraço a todos. Fui! 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 O que é isso?